Se você já pensou em equipar a sua cozinha com um cooktop em inox de outra qualidade, além de esteticamente bonito, com durabilidade, você precisa conhecer os melhores cooktops 4 bocas em inox. Por isso fiz questão de fazer esse review completo para você sobre os 3 melhores cooktops 4 bocas em inox. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Então já deixa aquele like maroto, confere na sua inscrição e responde para mim aqui, você prefere cooktop de 4 ou 5 bocas? E vamos conhecer qual é o melhor cooktop em inox 4 bocas para você ter aí na sua cozinha. Em terceiro lugar de melhor cooktop 4 bocas em inox, eu apresento para você o cooktop GT60X da Electrolux. Esse aqui também é um cooktop a gás, 4 bocas, 1 mesa em inox. Esse aqui conta com bastante beleza e um alto desempenho para a sua cozinha. Desenvolvido com mesa em inox, um material resistente que garante a maior durabilidade do produto, além de deixar a sua cozinha com aquele toque aí muito mais bonito. Ele conta com traps em ferro esmaltado, dando aquela sofisticação e sendo robusto. Também conta com botões removíveis que facilita a hora da limpeza, queimadores selados que dificultam a concentração de sujeira e conta com painel frontal totalmente ergonômico e com segurança durante o manuseio. O legal é que esse cooktop aqui foi desenvolvido com 4 queimadores potentes e tendo aí o queimador tripa-chama que entrega muito mais potência, garantindo aquela agilidade melhor nos preparos. Já a potência aí dele, ele conta aí com 3.700 watts no tripa-chama e 2.000 watts no rápido e semi-ápico, totalizando um total aí de 9.700 watts nesse cooktop a gás 4 bocas em inox da Electrolux. Se você quiser comprar esse cooktop Electrolux 4 bocas GT60X em inox, é só conferir o link na descrição do vídeo ou acessar o comentário fixado para você comprar diretamente aí no site da Amazon. Em segundo lugar de melhor cooktop 4 bocas em inox, eu apresento para você o cooktop da Sugar, o GT413-4X. Esse aqui também é um cooktop a gás 4 bocas em inox, só que esse aqui também tem tripa-chama, acendimento super-automático, traps, esmaltado, deslizantes, sendo aí um cooktop bivolt com 4 queimadores a gás. Ele tem uma potência total aí de 8.610 kW. Se você quiser comprar esse cooktop da Sugar 4 bocas em inox, é só conferir o link na descrição do vídeo ou acessar o comentário fixado para você comprar diretamente no site da Amazon. Agora, em primeiro lugar, tendo considerado um dos melhores cooktops 4 bocas com mesa em inox, eu apresento para você o cooktop da Phil, modelo PCT04i. Esse cooktop aqui, conta com acendimento super-automático, elétrico, possui tampa em inox, 4 queimadores, sendo um queimador rápido de 3.000 watts e 3 queimadores semi-rápidos de 1.750 watts. Os traps são em ferro fundido, e ele acaba sendo aí um dos mais bonitos, com aquele design multifuncional, que facilita aí o uso, a limpeza e também conta com bastante durabilidade. E é lógico, ele acaba sendo aí um dos mais vendidos aqui no site da Amazon, tendo uma nota também aí de 4,8 de 5, e também conta aí com o preço acessível no mercado. Com essa mesa de inox, ele consegue dar aquele charme especial aí para a sua cozinha. E também, com o acendimento super-automático, você consegue acender a chama com um simples giro no botão. Se você quiser comprar esse cooktop da Phil 4 bocas com mesa em inox, é só conferir o link na descrição do vídeo, ou acessar o comentário fixado para você comprar diretamente no site da Amazon. Lembrando que você consegue parcelar em até 10x sem juros, diretamente no site. E aí, curtiu nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe quais são os melhores cooktops 4 bocas com mesa em inox. Aquele cooktop aí, que vai deixar aquele charme incrível na sua cozinha, e que ainda vai fazer com que você prepare diversas receitas aí maravilhosas para você e para toda a sua família. Se você gostou do review, já deixa aquele like maroto, que ajuda demais aqui o canal, oferece a sua inscrição, e também compartilhe o vídeo com mais pessoas daquele grupo do Facebook, que você participa do grupo do WhatsApp, manda para os amigos, para as amigas, e assim você também ajuda a gente na divulgação desse vídeo para mais pessoas. Vou deixar mais dois vídeos de review para você continuar assistindo o nosso canal de review, e eu espero você de volta no próximo review. Forte abraço, e até o próximo vídeo, já com o seu cooktop 4 bocas em inox.